no auge sendo abençoado por Deus por ter essa trajetória brilhante você nunca esqueceu seus amigos abraçou sua mãe, abraçou seus irmãos trouxe todos pra junto de você dando a força e partilhando o que Deus tem te proporcionado e isso é muito importante na vida da gente, a gente ter base ter alicerce e conhecendo você a sua origem, onde você veio de baixo assim como nós, que também veio de baixo em Iracema, onde iniciou suas atividades no município como compositor vocalista e promotor de pagode, bem como participou do grupo Jumino quadrilha Filhos da Terra o ponto da cultura Associação Cultural Filhos da Terra como vocalista e compositor em 2013 abriu seu empreendimento a empresa J.G. Viana Júnior com o nome de fantasia Júnior Viana e Banda Forrozeiro que posteriormente alterou para Júnior Viana o vaqueiro cantor uma salva de palmas para o nosso homenageado Júnior Viana e que nesse momento com toda emoção faz uso da palavra o Betinho Girão também aqui e todos os vereadores o prefeito para mim é uma honra grande estar aqui recebendo a trajetória da gente que começou aqui em Itaitinga no município de Itaitinga no Riachão onde a gente tem os primeiros passos com a música e... tentando que um Deus cuida de nós cuidou de você Júnior assim todas as batalhas foram válidas todas as dificuldades todos os sonhos que hoje você consegue construir sua realidade tudo o que você buscou e ainda busca é possível dentro daquilo que um verdadeiro adorador de Deus pode alcançar a nossa amizade no dia de hoje não só nossa dos vereadores que fazem essa casa mas de todo o povo de Itaitinga através do título de cidadão vem para você com um enorme abraço um abraço de quem ama e aí você não me olhe vai fazer vai vai não me olhe vai é eu sou de mil para ter final e aí agora menina E aí